Claro é bem que eu ganhei, se eu não tenho Claro é bem que eu ganhei, se eu não tenho Deve ter poder de fraco, tá se esperando Deve ter poder de terra Deve ter poder de terra Deve ter poder de terra Hum rép kneos Никons partner Schwab Desenyer Desen спio Desenster Desencher